meu Deus vamos lá perguntar o dia que fui a campar no Vietnã e me lasquei eu só vou mostrar a foto de uma barraga gesticular que é o que eu vou dormir olha os patinhos sabe quantos patos olha lá tem três homens quatro caras ali ó vou perguntar se eu posso montar a barraquinha o que que vocês acham que aconteceu eles deixaram aí gente os patinhos também estão indo para dormir aqui já ó quando que eu ia imaginar tá vendo os negócios desse né é muito top cara é muito top já escureceu por aqui e eu tô sentindo umas coisinhas andando em mim sabe e eu acho assim ah deve ser uma formiguinha em mato mas gente vocês não sabem nem passou para minha cabeça deve ser piolho desse dos patos cara olha que quanto que tá dentro da barraca aqui quer ver ó aqui eles andando aqui ó tá infestado a minha barraca porque é tão pequenininho que deve passar no buraquinho do negócio porque a barraca tá fechada outra ali andando olha mãe santíssima não acredito que nem como sair daqui eu vou ter que dormir com esse negócio tá andando meu corpo e aí e aí e aíândia e aí e aí e aí e aí e aí chi e aí e aí e aí e aí o teu Day 차ica 4 eu tô falando eu tô falando e aí e aí e aí e aí e aí e aí